Agora eu quero falar de Silvani Gadelha Gold Skill e a nova coleção que a Gold traz pra você. Sempre peças diferentes, com aquele design Gold Skill exclusivo. Então aqui, pulseira lindíssima pra você, um anel muito sofisticado com madre pérola e claro, os brincos que todas as mulheres amam da Gold Skill by Silvani Gadelha. A Silvani é uma querida amiga, sempre parceira do Acre S.A. e Amazônia S.A. Faça contato com o telefone e aparece aí no seu vídeo. Um beijo grande pra Silvani, pra todas as queridas compradoras, clientes, apaixonadas, fãs por Gold Skill e by Silvani Gadelha, é claro. E quando a gente pensa em férias, a primeira palavra que vem à nossa cabeça é viajar. E neste período de férias, TAM Viagens está com passagens aéreas ida e volta a partir de R$ 660. Quer saber mais? Então você vai ligar lá na TAM Viagens, o telefone aparece aí no seu vídeo. E olha, esse período de férias é importante pra você descansar, levar a sua família pra conhecer novos lugares e a TAM facilita esse momento na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Por isso, faça contato, viaje de TAM. Aproveite a vida e a TAM sempre com promoções pra você no seu Acre S.A. e Amazônia S.A. Aproveite as promoções, faça contato. TAM Viagens. Agora, em Rio Branco, você pode começar a sonhar novamente com um belo sorriso. A clínica Capiodontologia atua com tratamentos diferenciados nas áreas de implantes dentários, periodontia, ortodontia e ortopedia facial, além de restaurações estéticas. Tudo isso bem localizado pra te atender da maneira mais especial e personalizada possível. Então conheça a clínica Capiodontologia, fale com Luiz Felipe, esse grande profissional. E lá na Cap, você vai ter um atendimento muito carinhoso. Sabe por quê? Porque você merece o melhor. Faça contato. Capiodontologia é dica certa pra você começar o ano com um sorriso mais bonito. E não se esqueça que o sorriso é o seu cartão de visitas. Capiodontologia, pra você no Acre S.A. e Amazônia S.A. Faça contato.